Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marden, Geografia aqui do sétimo ano, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho, certamente em breve nós estaremos de volta aí, firme e forte. Estou com muita saudade de vocês, viu? E hoje eu queria aproveitar a oportunidade e tratar com vocês desse tema aí do capítulo 6. Eu vou focar hoje na correção de exercícios, mas eu queria lembrá-los aí do capítulo 6, domínios morfoclimáticos. Aí trouxe um mapa aí do Brasil, Brasil é esse imenso e belo território, e nós temos aí alguns domínios morfoclimáticos. Está aí para vocês, amazônicos, cerrado, mares e morros, caatingas, araucadas, pradarias e as faixas de transição que nós temos entre esses recursos aí, entre esses domínios morfoclimáticos, né? Eu queria aproveitar a oportunidade com vocês hoje e fazer algumas correções, em especial as correções que estão lá no meio do capítulo. Queria pedir a vocês, por favor, com o seu material em mãos aí, o seu livro, o livro 1 de Geografia, tá? Pega aí o livro 1, por favor, tá bom? Eu indiquei para casa esses exercícios para vocês, então eu acho que mais do que justo seria eu fazer a correção. Então aí na página 92 do livro de vocês, no capítulo 6, domínios morfoclimáticos, nós vamos fazer aí as correções. E nós temos aí a questão número 1, ela traz 3 textos, pequenos textos, e depois pede para nós marcarmos aí qual a opção correta. Podem perceber então aí que a opção correta é a letra C, ok? Por quê? Porque ela mostra aí os 3 domínios, o Igapó, a Várzea e a Terra Firme. Como vocês viram aí, a Amazônia é um domínio muito rico e foi subdividida em 3 domínios menores. Seria o Igapó, aquela área que está sempre inundada, tá? Depois nós temos a Várzea, que é uma área temporal, estacional, uma parte do ano está inundada, outra parte não. E a Mata de Terra Firme é aquela que nunca sofre lagamento. Então percebam que a Amazônia foi dividida em 3 sub-tópicos aí para facilitar o nosso estudo, Igapó, Várzea e Terra Firme. Depois vem a questão número 2, ok? A questão número 2 trata, diz assim, explique por que algumas plantas do Cerrado perdem as folhas e secam em alguma época do ano. Bom, vocês sabem que aqui no Cerrado o clima é o tropical e o clima tropical tem duas estações, o verão chuvoso e o inverno seco. E aí, nessa época em que fica seco, as folhas caem para a planta evitar de perder água, porque quando tem muitas folhas a planta evapotranspira. Portanto, é necessário ela perder as suas folhas para evitar essa evapotranspiração e, consequentemente, a sua morte. Está aí a resposta, né? O Cerrado é uma vegetação de clima tropical localizado em uma área que tem duas estações. As plantas perdem as suas folhas nesse período seco para poder evitar a sua evapotranspiração. Essas plantas recebem o nome de caducifórias ou de caducas. Depois, nós temos a questão número 3, que diz assim, Por que o domínio dos mares e morros é considerado o muito desgastado, o mais desgastado? Em que locais ele ainda existe? Como vocês sabem, os mares e morros estão localizados no litoral. E o litoral é a área que tem a maior concentração populacional do nosso país. As maiores cidades do nosso país estão ali. Portanto, esse domínio já foi muito impactado e muito devastado. Ele fica, em especial, na região sudeste e na região sul do Brasil. Essa é a questão número 3. Depois vem a questão número 4. Está lá na página 94 do livro de vocês. Peguem lá. Nós temos aí uma imagem de uma comunidade que foi construída nas margens de um morro. E aí nos pergunta qual é a opção correta. É a letra C. É a letra C. Essa imagem foi construída em uma área de domínio morfoclimático de mares e morros, onde é muito comum essa encosta íngreme e, consequentemente, a ocorrência de desmoronamento, as terras deslizam. Nas épocas do ano que mais chovem, podem acontecer esses impactos ambientais. Portanto, a letra C da questão 4 é a questão correta. E depois nós vamos para a questão número 5, que diz assim. Os plenaltos de aralcárias sofrem grande desgaste em razão do desmatamento. Justifique o principal motivo para essa degradação. Como nós sabemos, as aralcárias são típicas lá do sul do Brasil. E esse domínio sofreu muito desgaste. A região sul é uma região muito desenvolvida, com atividades econômicas muito intensas, a indústria, o comércio, o extrativismo. E, em especial, a celulose. A indústria da celulose acelerou o processo de desmatamento desse domínio muito importante do sul do Brasil. Então, percebam que essas questões que nós corrigimos agora, questão 5 está aí a resposta para vocês, elas se referem à parte teórica, as atividades que estão no meio do capítulo ali. E eu queria aproveitar também a oportunidade com vocês e fazer a correção das atividades de fixação, que estão lá no finalzinho do livro, a sessão de atividades, no finalzinho da página 97, no final do capítulo. E aí nós temos aí uma imagem, observe as figuras e depois responda as questões corretas. Nós temos a imagem 1, 2 e 3. Percebam que a imagem 1 corresponde à Caatinga, a Caatinga, que é típica da região nordeste do Brasil. Depois nós temos aí o Cerrado, que é comum na região centro-oeste e em parte do sudeste também. E depois nós temos aí, no sul do Brasil, as Araucárias. Então, desta maneira, observando aí, então, a Caatinga, o Cerrado e a Araucária, a letra C seria a opção correta, é a opção correta, em razão de nortear claramente aí quais são essas figuras. Na nossa próxima prova, provavelmente, isso caia também. Percebam que esse conteúdo é muito importante. Depois da questão número 2, nós temos aí também para vocês algumas imagens, figuras 1, 2, 3, 4 e 5. E nessas figuras, a gente percebe os mapinhas, né? Logo embaixo aí, temos mapinhas onde demonstram onde cada uma delas fica. E aí, a gente tem que perceber que a opção C é a opção correta, que identifica cada uma delas, né? Aí está dizendo aí para vocês na resposta, olha aí, acompanha comigo. Opção C, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito São estão localizados em uma área onde a urbanização e a industrialização se destacam em relação ao restante do país. Portanto, deixa eu conferir aqui para vocês, tá? Essa é a questão número 2, perdão, questão número 2. Volto aqui um pouquinho, a letra C é a opção... É porque a 3 também é a letra C, tá? Eu acabei indo para a questão número 3, mas é a questão 2 primeiro. Em relação aos mapas, a letra C é a opção correta, porque retrata claramente onde cada mapinha está representando. Se vocês olharem aí, por exemplo, aí está dizendo, ó, as alocalhas estão no sul do Brasil. O Cerrado, distribuído na parte interior, no Brasil Central. A Caatinga, no Nordeste Brasileiro. O Pantanal, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, percebam que o mapa mais completo, certinho, de acordo aí com cada figura, é a da letra C. Então, questão 2, letra C. Como eu tinha dado spoiler da questão 3 já, né? A questão 3 também é a letra C, porque pede onde fica, né? Essa região onde o domínio é de mares e morros no Brasil. Então, eles estão na região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, principalmente. Essa cobertura vegetal foi uma das mais devastadas do nosso país, né? E depois nós temos a questão de número 4. Mostra aí uma pergunta, dizendo assim, o Brasil é um país com grande extensão territorial, marcado por diversas paisagens. Em minha letra A. O que são domínios morfoclimáticos? Essa pergunta é contundente, trouxe para vocês a resposta. Os domínios morfoclimáticos são uma forma integrada de entender o estudo do território brasileiro, considerando alguns aspectos naturais, como o tempo, o clima, o relevo, o solo e a vegetação. Então, o conjunto desses estudos naturais levam os chamados domínios morfoclimáticos, como nós estamos estudando aí. Depois vem a letra B, que pergunta assim, o que é uma faixa de transição morfoclimática? As faixas de transição morfoclimática correspondem às faixas existentes entre dois domínios. Então, quando tem um domínio e está terminando para começar outro, vem uma faixa de transição. A gente chama isso de faixa de transição. É a saída de um domínio e o começo de outro. Então, às vezes, ali é muito comum ter características dos dois domínios morfoclimáticos. Elas caracterizam-se pela presença de paisagens homogêneas com características dos dois domínios de contato. E depois vem a letra C, se de três domínios morfoclimáticos existentes no Brasil. Essa pergunta é muito fácil, né? E eu acho que vocês têm que saber todos os domínios. Aí está aí. O Brasil tem vários domínios, amazônicos, cerrado, mares e morros, as caatingas, as adoralcárias e as pradarias, entre outros. E depois vem a questão de número 5. A questão número 5 também vem o mapa. E esse mapa mostra aí o Brasil. E aí diz assim para nós. Vamos analisar lá a pergunta. A sinal é a alternativa que indica corretamente a localização e as características dos domínios morfoclimáticos do cerrado. Então, o cerrado é o nosso domínio. Como vocês veem aí, ele fica bem no meio do Brasil, né? Pegando um pouquinho aí do Nordeste, um pouquinho aí do Sudeste. Então, a letra D é a opção correta. Está aí para vocês. Letra D é a opção correta. O cerrado está localizado aí no Brasil Central. É a savana brasileira. É aí. E aí vocês percebam que a letra D é a opção correta. Marquem. Quem não marcou errado, faça correção. Aí. Depois vem a questão número 6. A questão número 6 é uma questão objetiva de marcar X, né? E diz assim, ó. O conceito de domínio morfoclimático pode ser entendido como um conjunto, né? Espacial em que há integração de diversas características físicas. E aí nós temos vários itens. E o item 1, 2, 3 e 4. E a letra A é a opção correta. Apenas o item 3 está correto, né? Apenas o item 3. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Questão 6. Letra A. É a opção correta, né? A letra A diz assim, todas as alternativas são corretas, pois apresentam características relacionadas aos domínios amazônicos, Cerrado, Ligascatinho, dos mares e morros. Então, a letra A é a opção correta. Questão 6, letra A. Quem não marcou, marque a questão 6, letra A. E depois vem a questão de número 7. Nós estamos terminando aí a nossa correção, a nossa aula de correções. A questão 7 também fala aí sobre os domínios, né? O principal elemento natural que impediu a subincorporação econômica foi a letra D. A letra D. O domínio morfoclimático do Cerrado, né? Que está sendo citado aí. Ocupa uma grande área do Centro-Oeste. Trecho do Nordeste e do Sudeste do Brasil. E é marcado pelo domínio dos Planaltos e Chapadas. É um clima tropical puro, né? Com o sistema do Cerrado. Os solos são ácidos pobres em nutrientes e alguns apresentam alto teor de alumínio. Nós sabemos que, de algum tempo para cá, o Cerrado, ele vem sendo desenvolvido, em especial, para a agricultura e a pecuária, porque fazem a correção do solo. Então, o Cerrado é um domínio muito importante. É uma área de expansão agrícola do nosso país. Questão 7, letra D. E aí nós vamos para a nossa última questão. Estamos cerrando a nossa aula de correções. E ela pede para a gente marcar a opção correta aí da questão número 8. Que mostra o mapa aí, né? O mapa do Brasil. E ele está bem focado na região Nordeste. Principalmente no Sertão. O Nordeste é uma sub-região que foi dividida também. E existe uma região específica do Nordeste, que é o Sertão. E lá no Sertão nós temos a Caatinga. Então, a letra C é a opção correta. O mapa destaca o domínio morfoclimático da Caatinga, que é marcado aí por depressões, morros residuais. E aí vai. Uma vegetação que adaptou-se a um clima semiárido. Que é um clima quente e muito seco. Então, meus queridos, nós estamos aí encerrando a nossa aula de revisão. É a nossa aula de coleção de exercícios, perdão. Essa é uma aula muito importante para nós. Então, por favor, quem não fez os exercícios aí, façam e também façam as coleções. Um abraço para vocês. Em breve nós teremos mais aulas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.